E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo barra live, esse aqui é sobre lá e as meias, pedido nos comentários eu acho, e é isso. Eu vi que tinha de ler um... E porra, como posso continuar assim? Não faço ideia. Como posso ser contemplado por outros... Contemplar esse sentido. Como podem realmente saber quem sou no seu escondo, o verdadeiro eu? Gente, misterioso, gente! Como poderia alguma vez... Ai, o Helio de Kira, Left Note, Left Note, Left... Isso aí, no Caderno da Morte. Que lindo, gente, que lindo, olha. Esse tem mais... Ai, eu conheço, eu vi a... Eu esqueci, sátiro, pronto. Eu confundi o nome com a espécie. Não, peraí! Desculpe, desculpe, eu podia... Bruxo de vermelho. Boas, você aí? Não saberia por acaso alguém? Ninguém nesse maldito sítio me quer ajudar? Apai, acho que o português não tá muito certo. Eu não acho que eu queria ler errado. A multidão permanece em silêncio. Reacitou um polêmico, o labirinto rosé. A multidão murmura freneticamente, desviando todos o olhado. Bruxo vestido de vermelho. Isso não vai funcionar. Impossível que absolutamente ninguém me vá acertar aqui. Tens razão! Ai, gente! Ele parece o... Nossa, tá, peraí. Contexto. O primeiro é o cara do negócio do bruxo. E esse é o do... O de Tomai. Porra! Porque eu... O grão mestre bruxo... Zeg... Zeg... Levartiei lá. Levartiei. Ah, obrigado. Agradeço que eu precisava ouvir. Você é mesmo um grão mestre bruxo? Mas é claro! Não, pô. Mas, cara, peraí que eu fiquei errado aqui. É pra guardar. Carrega. É pra guardar. Eu vou salvar isso aqui, senão eu vou esquecer. Mas é claro! Eu... Ahn... O bruxo de vermelho me estava Zeg... De cima a baixo. Ah, então eu tava com o grão. O bruxo parece que está fora do meu orçamento. Rapaz! Eu tinha o nome do Serasa, pô. Não, 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 não. Então, então, não te preocupes. Ela é contugueira. Não gostei dele. O prozer todo meu me ofereceu descontar alguém com tua... Envergadura. Contou o quê? Bate, não te preocupes. Poderemos discutir um preço no fim disso tudo. Confia em mim, tem um novo fiel guia, gente. Tens a certeza? Tem mais não. Não quero nenhuma fatura surpresa no final disso tudo. Ei, rapaz, não vai ficar sujo no Serasa. Eu disse, não te preocupes. Caralho, com essa cara eu não confio nem, fudê. O cara faz essa cara com mim? Ah, ok, não, pô. Tranquilo, me preocupo. Mas obrigado pela ajuda, grão, mestre Zé. Eu preciso... Tá. Ah. Agora então, vamos pôr-nos a caminho. Não deve levar, não tem mais um dia. Chegaram lá, certo? Ah, eu tenho certeza não. Eu não sei se pode dar pra passar pelo mercado, só por causa de demorada. Mas não queremos ficar suscimentos. Oh, claro, sim, claro. Bom trabalho. Passaste no meu tempo. Passaste no meu pequeno teste. Ô, brother, eu não vou atacar isso, não. Cara, isso aqui não parece repolho no cachorrozinho dele? É um bruxo meio espacial, meio alienígena, meio polvo, meio repolho. Tá. Fico honrado de o ter passado em frente. Ah, é bonitinho, pô. Ora bem, ora bem. O Zé que observem vários produtos à frente deles. Isso é... Tá, talvez teríamos mais sorte na boca de provisões. Oh, sim, claro. Estava só a ver. O Du dirige-se a sua atenção para uma mesa recheada de alimentos secos e líquidos selados. Mas, pô, pra viajar tem que comprar coisa medicamente selada. Alguns parecem ser comida bebida, enquanto outros parecem ser mais... Ambíguos. Não, peraí, rápido. Antes de eu ver isso aqui, que a 2D é a resposta antes. O que, cara, é uma comida ambígua? É algo que tu pode ou não comer? Ou é algo que tu pode ou não deveria comer? Que, tipo... Que, tipo... Ou é ele tá falando a questão de ser líquido sólido? Tipo, uma pasta mesmo. Então, o que eu acho melhor que eu vou pra esse tipo de viagem? Ah, caralho. A pasta mole? Uma banana long mousse com cheiro forte. Long mousse que é mole, tche. Um líquido azul e espesso que gira no lugar. Uma drágora estranhamente sexy com olhar sedutor. Vários pacotes de cogumelos secos brilhantes. Rapaz. Drogas. Não tem nada disso aqui que sepiação. Porque, tipo, pois, que legal. Não. Eu vou fazer o que com... Eu não quero, eu sei a resposta. Infelizmente, eu sei a resposta disso. Eu não queria saber a resposta disso. O líquido azul e espesso que gira no lugar. O que significa isso? É o que é a arte da catara, isso aí? Uma drágora extremamente sexy com olhar sedutor. Não. Vá, não. Vai que a gente encontrou a regra no caminho, pô. Ainda pauta esses cogumelos secos brilhantes. Parecem bons, né? Suficientes pra comer durante a viagem. Ou, ah... Perdei as soluções antes, mas acho que pode estar errado na sua escolha. Ah, por quê? O que a outra escolha tem ali, pô? Esses cogumelos não são comestíveis, são pra poções. É, isso tá óbvio. Bom, está completamente certo. Foi apenas um pequeno teste pra ti. Não, pô. Pera aí, brother. Tá. Ok que os cogumelos são pra poção. Tá, ok. Mas uma mandrágora, um líquido azul que gira, e o resto ali não era pra poção. Não, no máximo eu ia comer o quê? O rabanete... Da... Da... Da sura de... Sura de rabanete mole. Segunda parte do teste é como vocês chamam esses cogumelos. Água marinha? Din, din, din. Tá descoreto? O mochi de vermelho aqui é lá, realmente. Ha, 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 ha. Passaste alguma coisa? Nada, pô. Nada. Ele coloca os cogumelos de volta com os outros itens. Tá bom. Já sei que não é vários pacotes de cogumelos secos brilhantes. Uma mandrágora extremamente sexy com o olhar sedutor. Um líquido azul, espécie que gira no lugar. Um rabanete longo mocho com cheiro forte. Vou perguntar ao bruxo vermelho o que acha melhor. Brother. Nada de ser comestível, brother. Talvez uma dessas coisas eu colocaria na minha boca, mas não sei. Eu não posso falar essas coisas no YouTube. Eu tenho minha moral pra manter. Eu vou perguntar, velho. Eu não queria perguntar logo de cara. Eu queria responder pro resto, mas eu vou perguntar. Porque eu tenho medo da resposta. Eu quero só saber o que eu usaria. Não, tá. Um rabanete. Bora no rabanete. Ah, ah. Sim. Vê só se era isso. É perfeito. Isso. Desculpa. Esse cheiro foi pra nos manter acordados durante a viagem. Ou atrair criaturas desagradáveis. Que tipo de coisa eu acho que bruxos e grão-mestres aprendem por aqui. Oh, não usou isso como estimulante na tua... Estimulante? Se o negócio é mole, vai estimular o quê? Não, pera aí. Não, o que... Só se for pra estimular uma falta de cocatriz. Eu não sei o que é cocatriz. Oh, não quero. Eu vou informar meus colegas grão-mestres sobre isso. Incrível a descoberta. Sim, foi uma descoberta incrível, amigo. Incrível. O Zegra-Mino-Rabano exageradamente coloca o de volta com os outros itens. Eu vou perguntar. De resto, que eu não quero saber. Tá, o que escolherias tu? No fim das contas, está uma viada financiada por ti, por isso? Ah, ok. Tem razão. Tem, vamos ver. O bruxo de vermelho começa a pegar em vários itens não identificáveis. Um parece uma porção bastante turva. Outro é um saco com bagas coloridas desanatadas. E por fim, uma taça com aspecto calcário. Tá, isso é óbvio. As bagas. É comestível. É seco. Vai durar mais a viagem. Que escolhas estressantes, você acha? Ah, sim, sim. As tuas escolhas foram bastantes diferentes das minhas, gostaria de ver todos os dias. Um dia. Ah, de certeza não é nada comparada com a sua, Grão-Mestre Zeg. Será uma honra, meu feitiço, seu. Sentir-me ir a deveras afortunada. Terei isso em consideração. Ah, mas talvez te fique mais caro? Claro, me esperaria outra coisa. O bruxo de vermelho arruma os novos itens na sua mochila. Muito bem. Pronto desaparitir. Estou pronto para invocar a minha vassoura. Oh, vamos de vassoura? Claro. Eu, ah... O Zeg apalpa sua roupa notoriamente à procura de algo. Parece que perdi a minha vassoura. Ah, maluco, tu vai guardar a tua vassoura? Eu não quero saber de ele guardar a vassoura dele. De verdade, eu acho que essa pergunta eu não vou fazer, não. Você quer que o bruxo vira mais perto sem vassoura e é completamente absurdo. Ah, eu sei, eu sei. Lamentável, lamentável. O que é isso que está ganhando a procura de trabalho? O conceito de bruxos que é que eu complete uma missão antes de arranjar uma vassoura nova? Ah, os olhos mexem! Ele pisca! Gente, o Darktube está me levando para caralho, mas são os designs dele, velho. Na moral, estão bem top. Eu estava julgando por causa dessa PNG de flow girando aqui, mas de resto, está bem legal, velho. E esse cara está ganhando a gente. Com certeza. Vai provar o meu valor e a... Tá, você está ganhando a nós, né, pô? Começa a murmurar. Oh, são bastante rigurosos... Caralho, minha voz está embolando. Está embolando. Oh, são bastante rigorosos por aqueles lados, não? Exato! Quero uma pequena prova do meu valor. No fim das contas, é extremamente... Embaraçoso, sendo um bruxo, o melhor mestre sem vassoura. Imagina que seja, amigo. Mas não se preocupe, vou me mejar no meu touro boi. Não tem o quê? Não tem o quê? O meu touro boi, algum problema nisso? Brother, o que é um touro boi? Tipo, um touro já é boi. Não, peraí, o touro é boi? Touro é boi? Tá. Ah, não, não tinha te ouvido bem. Montemos, então, o teu touro boi. Nesta vez, eu tenho que guiar. Ok. O que porra é um touro boi? Eu achei que ele falou vassoura. Ah, quê? Os dois sentam-se juntos no jeitinho, touro boi. No sol, brilharam intensamente. É um jumento, viado. Um jumento boi, sapou não, touro boi. É um jumento celestino, sakarai. O animal balança lentamente, cabalhando em direção ao seu destino. Então, acontece o seu bruxo, grão-mestre. Ótima questão, meu querido pupilo. Já faz alguns anos, desce a me ver, que é um 19 anos de idade, por isso, diria que fazem 18 anos de fato. Brother, peraí. O ano de idade, grão-mestre. 18? Mas, não sei, não faz sentido, carai. Ah, não, é que tá errado, é... Como te chamas? Bolas. Fizendo assim, caminhão todo, e nem me sei o meu nome, sou Alkaline. Caralho. Trabalho em fazer amamenta mágico, carai, peraí, que tô embolando a sala já. Trabalho em fazer amamenta mágico, balas e assim, é bastante duro, muito duro. Eu costumava viajar em um circo, fazia truques e coisas assim com as minhas armas. Pessoal sem magia, curtia bastante isso. O meu tiro é simples e certeiro, por isso, eu chamava-me Alkaline Ace Shot. E... Espera lá, não respondeu a minha pergunta. Ah, que pergunta? Como é possível se ter tornado um bruxo, grão-mestre, há 18 anos? Oh, sim, muito simples. Simplesmente eu dar cinco e meia, seu plano de mágico. E assim que eu comecei a manifestar, o conselho é a Sitomi, como um dos seus. E treina com ele, e eles estão. Assim, simples. Assim, três, simples. Tchê. Isso é... Tá, 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 o quê? Basicamente, o maluco é... gorado aí, é o protagonista... o repower, nasceu, é a reencarnação. É o Kimuru Tempeste. Não devo estar habituado da forma como as coisas funcionam por aí. Bem, pois, não seria o primeiro não. Então, por que eles estarem aí, eu abatar a... a lábio... rinturoso, exatamente. Ah, você já sabe, né? Só pode juntar suprimento. Eu vim dizer que tem umas lindas e poderosas rosas vermelhas lá no centro, mas elas só florescem a certas alturas do ano. Ah, sim, claro, é... caralho, peraí. Tô entalando feio aqui. Ah, não, pô, claro, vai pegar umas rosas lá, né, cara? É melhor sermos breves, então as lindas estarão lá pra sempre. Vocês sabem, eu vim do País das Flores e plantorosas e vimmos pra viver. É verdade, né? É claro que é. Apanharemos tantas flores que poderás praticamente nadar nelas. Desça comigo. É, sim, Mestre Zack. Obrigado pelo seu serviço. Tô tentando expor, ó, pê lá, hein? Tá, tá. Ah, porque nós parou. Olha, em frente. Esta é uma floresce enorme à nossa frente. Uau! Caralho, peraí, do nada. Caralho! Oh, não! Uma maneira que minha querida Petúnia consiga atravessar isso. Teremos que andar. Peraí. Petúnia é o nome do Boitoro. Mas Boi nem Touro não é masculino um detúnia. Peraí, eu não vou julgar não, mas porra? Não, como aí, amigo? Minha nossa. Zé Gui dá os primeiros passos e a floresce grossa até ser uma... A floresta que? Até ser uma confusão de ambos e triunfos ao redão. Onde nós está exatamente? Ahn... Não é tu aqui? Sem que soubesse. Ah, se não, claro, eu sei onde exatamente nós está. O XYZ. na floresta tenebrosa. Não é floresta nebulosa não, amigo. É essa mesma. O Mary Gunner acontece a qualquer um. Ora, vem, segue a mim. Sairemos aqui no instante. tá. Nós está mesmo, isso aqui. Não faz o... Brother, Norte, Este, Sul, Este. Você não quer nem me mostrar pra onde, mas eu tá. Se tu é uma floresta, seguir o Norte é a melhor ideia. Um dia vai achar a resposta do lugar. Tá, tá, ok. Agora por aqui. Talvez por aqui. Vamos nos divertir um bocado. Eu vou por aqui e você vai por aí. Bora explorar. E daqui a 10 minutos nós voltamos aqui. Ah, ok. Parece-me bem. Os dois bruxos dividem-se. O Kline? Pra onde ele foi? Deve estar aqui. Se passaram 10 minutos. Vamos mijar. Meia-herana. Será que ele percebeu? Como é só um danse, o maluco que tá cagado de medo? Oh, não, 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 eu nem descobri. Agora eu tô perdido aqui. Rapaz. Cuidado, que pode ir lá atrás na floresta, Idiota, qual for a minha ideia? Oh, você tá mesmo aqui? Desculpa, demorou um bocado. Estava pensando no assunto. Mas eu tô de volta. Oh, ótimo. Você tava pensando se ia me deixar aqui, né, filha da... Pensei que tivesse perdido? Zeg, eu acho que estamos perdidos, cara. Ahn? Nem pensasse exatamente onde estamos. Fiz o Horty and Cold. Devemos ser... Oh, uau! Uau, quem mais pode ter isso? Caralho! Bem-vindos à floresta nebulosa. Sou o Tog. Estão perdidos? Não. Nossa. Tá, eu não sei se isso é Vitiligo ou se ele é do personagem mesmo, mas ele me lembra o... o boy que namora ele na outra série de magos. Tá, não, não, não se perde não, engraçado de um, meio que eu tô no credo tão alerta a mim sempre quando visitantes estão perdidos. Foi pego na arte de manhã, isso tá dando um grande alarme perto de vocês. Ha! Tamo perdido! Oh, sem problema! Os meus mapas encontram sempre a saída de qualquer lugar. Só precisa me seguir! Tá, isso é de graça, brother. É de graça? Então, faz os mapas? Faz sim! Podia fazer um mapa pro labirinto de Rose? O labirinto de Rose? Por que que areia zelar? Vamos por causa de suprimentos? Mas não precisamos de mapa não. Eu sei como chegar lá e como navegar lá também. Brother, larga esse cara, tu vai morrer. Alkaline, larga! Bruda no verdinho e esquece o roxo. Se bem que os dois tem medo, mas tô entendendo o que eu quis dizer. Sério, isso é incrível! Ah, tu que continua querendo o mapa só por causa de nos dividirmos outra vez, tá? Ah, isso é... Bem, o de vocês está com sorte, então. eu acho que essa voz não combina nem um pouco com ele, velho. Por que não vos posso fazer um mapa? Então, por que não mencionaste que esse aqui era... Ah, bem, eu não posso fazer um mapa completo do labirinto, mas eu posso dar-vos um mapa inicial e pode ser completado por outro bruxo. Então, o que precisa fazer é alguém com o feitiço certo pra completar. Então, ele entrega um mapa enrolado ao Alkaline. com a sangue, é assim? Não, sim. Absolutamente, o meu parceiro, o John, é o que procuram. Ele vem lá em cima das nuvens. Ah, bolas. O quê? Ele morreu! É fácil, só temos que voar até lá. Caralho! A minha vassoura continua desaparecida. Pois é, bem, eu posso ir lá sozinho. Ah, sério? O Nips, ah, não podes. Ah, não se preocupe, posso levar até lá. plantarei o caminho pra lá. Brasile, tu tá falando o quê que tu vai fazer? Tu vai dar um monte de Mario, Super Mario, Super Nintendo 2 aí, daquelas plantinhas que querece pra subir? É, uau. Muito chocado pra falar. Eu só tô... Tá. era imaginável, era imaginável. Então, só temos que escalar isso e... E o Tio vai estar lá em cima. manda meus cumprimentos lá. Claro. Bora lá, Teg. Tenho tempo pra não lá não. Toca escalar. Obrigado, Tchê. Com certeza. Basta só pra labirinto de rosto. Nunca me atreverei a ir lá. Não faz sentido, sabe? Quero dar... Quero morrer não. Ainda não. O que? É que é simplesmente grande, perigoso, se pede facilmente. Tu vira pra dois lados lá, tem um poço de fogo pra comer teu... Tu vira pra dois lados e tem 50 mil flechas assim, direto da tua fuça. Não é nada demais. Como essa floresta, mas bem mais aporrecida. Obrigado pela ajuda. De nada, mano. Não, boa viagem aí. Se cuida, sobreviva. nessa tua jornada. Que amigo. A gente vai morrer, viu? Que bonito. Os dois dirigem-se ao observatório aberto, rodeados por finas nuvens. Esse lugar não parece mais adequado pra receber visitas de lá de baixo. Uau! Deslumbrante! Ele é o... o no binário. Não é? É o irmão do protagonista do jogo de mago que namora com o cara que é um sátiro no outro universo. Eu acho. Pelo menos parece. É o mesmo ator. É o mesmo ator! Como entraram aqui no Toginense 2, gente. Feito que ele ia ser uma vinha enorme. O seu joão, certo? Essa vinha outra vez, e ele não para de fazer crescer pau onde não deve. Preciso mesmo me pedir pra não fazer isso sem eu saber. Desculpa! Estaremos atrapalhando? Não, tudo bem. Tudo bem. De novo por que estão aqui. Vamos despachar isso logo. Porque fora o Maragã ter recebido um grão- 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 não ele. Tô vendo, pô, tô vendo, não interessa não pra onde se dirige. O Labyrinth de Rose buscar suprimentos. O Labyrinth Rose buscar suprimentos. Você tem certeza disso? Sim, certíssimos. Porque toda a gente nos está a perguntar isso. E tu é o mesmo grão- médio entre os dois? Sim, sou. Cessa essas tuas dúvidas de uma vez. Tá, velho, seguinte, desculpa, nós dois está cansado de viagem. Pusemos a estrada do olhão a estar viajando, cara. Há dois dias, sem parar, sem comer, sem beber. Já estou com 500 carros no pé, meia uma preda e qualquer um ficaria, tá, qualquer um ficaria de mamão no solo. Blah! Não é nada, você entende, né, amigo? você pensou com essa? Ah, peraí, ô, minha mãe, essa bebida está pra cortar, eu estou ali, ai, mulher! Deixa eu te dar essa médica que você está falando na tua doença, eu não tenho que que eu vou te falar, macho. Morri, não é o mesmo, não. depois, daqui a pouco, mano. Nós estamos muito desatento, nós precisamos que complete esse mapa. Então, continuando a dar mapas a qualquer um, passa pra cá. A Clara entrega o mapa, e John entende uma mesa e observa enquanto várias penas delicadas se abrindo no papel. Em menos de um minuto, o mapa está completo. Não, olha só, é só o mesmo caminho. Não fui eu, foram os meus pássaros. As penas são dos pássaros que vêm para explorar o mundo. eu coloco um peitiço nelas e tcharam, mapa completo. Eu tenho um pouco de bosta aí que não é só limpar. Por que tu e o Tog não fazem, por que tu e o Tog não fazem mapa completo dessa forma? Porque o Tog é lá embaixo e tu cá em cima. Pareceria uma trabalheira desnecessária. Tá, e convivei com os bichos da floresta. Não, obrigado. Além disso, não é costume pedirem pra ir a lugares que são tão... é necessário eu continuar a falar disso assim não, tá, oferecendo risco, sabemos que tem que se meter. Nós, nós sabemos a melhor que nós estamos se metendo, vamos ficar bem, tá bom? Exato, ficaremos perfeitamente bem. Tá, boa sorte, lá bem de hoje está só um dia de viagem, pé. Volta, desde uma boa sorte. Obrigado. Obrigado, tia. A noite cai e os dois estão novamente sósidos. Amanhã, por essa hora, os dois chegarão tão... aí não mente... Ah, muito então, não. Os dois finalmente chegarão ao seu destino. Três dias, hã? Tu disse alguma coisa? Amanhã farão três dias, que nos conhecemos, que partimos. Yep, três dias, sai da onda. Pensei que fosse levar dois, mas as coisas não correram com o planejado, né? É, yeah, yeah. Isso é a minha culpa. Ah, relaxa, não, não, gostaria de andar por aí, em tal lugar, conhecer pessoas. Foi interessante, né? Sim, sim, tem sido, tia. Quase lamentar a viagem não ser maior. Seria bom podermos conhecernos melhor. Sim, suponho, mas será ter um jeito diferente de nos conhecermos, sabe? Talvez depois disso tudo nós podemos ver outra vez. Rapaz! Zega dos meus, amigo, desculpa o que eu falei. Você é um trouxa, vai ser um dos trouxas dos bons aí. Como amigos, ah, deixa eu quieto. Eu acho que você deveria se concentrar e recuperar tua vaçona, viu, brother? E continuar com seus deveres como grão-mestre. O título desse deve ter um trabalho, tenho, mas é, me arranja um tempinho, sabe? Tá tudo bem, Zega, tô feliz por fazermos isso. Vamos esperar e ver no que vai dar depois, tá? caralho, que fora bonito. Não, foi tipo, mano, eu não quero nem te ver depois disso aí, que tu me meter em tanta merda que eu quero tu o mais longe possível. Claro, vou me deitar, tem um grande dia amanhã. Vamos só buscar sobrimentos, mas o labirinto roso não é lugar pra brincadeiras. Claro, claro, boa noite, adoro-me bem, amanhã mostrei a magia de um grão, mestre. Ah, vou ver o símbolo e tudo? Ah, talvez, com sorte. Tá bom, espera até lá, então. Até lá. Alkaline deita-se e adormece. Três dias, lamento não terem sido passados, mas, verdadeiramente, desava ter dito eu, tu o quê? Zeg mal dorme nessa noite. Desperto pelo movimento constante de Alkaline, Zeg pergunta-se o que acontecerá amanhã. Terão sucesso na viagem? E vocês, espera a volta, e vocês vão descobrir isso no próximo episódio, porque aí bateu 30 e 5 minutos de gravação e de live. Então, vocês já viram que eu tomei um esporrar aqui de minha mãe? Tá tudo certo. Valeu para quem acompanhou até aqui e valeu! e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti